Música Fala meu povo, mais uma vez aqui com vocês pra gente tratar de algumas abordagenzinhas aí pra esse foco na prova do Enem eu tava aqui conversando com meu amigo Robson falando a respeito de algumas particularidades da biologia a ideia, por exemplo, de que todo ser vivo tem uma base estrutural de cunho celular e as células são organizadas por um conjunto de moléculas orgânicas a começar logo de cara, Robinho, pela membrana uma característica legal que a gente observa lá é a presença dos fosfolipídios estruturados na forma de uma bicamada de fosfolipídios o que dá uma característica muito interessante a essa estrutura é a sua capacidade de ser, esses lipídios já são anfifílicos então assim, a gente tem água dentro e fora da célula e esse equilíbrio é mantido por causa dessa estrutura dessa bicamada lipídica aí, discutindo aqui com o Robinho, eu queria ouvir um pouco e compartilhar aqui com os nossos colegas como é que a química aborda essa questão dessas moléculas com essa propriedade bipolar Bom, meus queridos, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre essa parte química a membrana plasmática, ela traz exatamente essa questão dos fosfolipídios vez por outra, nem está ali cobrando essa parte, essa situaçãozinha quando a gente pensa, por exemplo, camada fosfolipídica que a gente pensa quimicamente lado polar e lado apolar é uma coisa que dentro da parte de química e biologia é sempre bem trabalhado a questão, por exemplo, das micelas entender o que realmente é uma micela que a micela trabalha ali aquele lado polar e aquele lado apolar que ela tanto interage por exemplo, água quando a gente pensa água solvente, ah, polar solvente, polar, dissolve, polar semelhante e sempre dissolve ali semelhante princípio ali da semelhança então cuidado com os termos anfifílico anfipático, né hidrofóbico o termo micela que é uma estruturazinha ali que você tem um lado polar e o lado apolar eu gosto muito de brincar com eles, Carlos quando eu estou fazendo o experimento dentro do laboratório eu pego um pouco, uma camadazinha de óleo uma camadazinha de água e deixo os dois lá em repouso coloco um pouquinho de detergente e vou mostrar a eles como é a interação o efeito ali do detergente, né o detergente é exatamente uma estrutura micelar ela tem uns dois lados rapaz, Carlos parece mágico parece mágico se na minha época de adolescente tivesse a tal da água micelar aquela gordurazinha do rosto, né aquele efeito da maquiagem que remove retira todinho exatamente por quê? uma parte vai reagir ali uma camadazinha com a parte polar e a outra camada com a parte o quê? a polar que é a parte lipídica que a gente tem dentro da estrutura então é a primeira dica pra eles polaridade é fundamental vamos reforçar isso aí, Rob dica pra eles não perderem o foco o que eles têm que ficar atento sobre esse tema? então vamos lá, meninos lembrar semelhante dissolve semelhante polar, polar apolar, apolar lembre-se sempre disso outra dicasinha é cuidado quando você for estudar a questão das forças intermoleculares toda substância polar ela é caracterizada como dipolo induzido força de intensidade baixa quando você tem ali uma molécula do tipo polar a molécula polar ela pode ser dipolo permanente ou dipolo-dipolo e cuidado nas ligações de hidrogênio quando a gente pensa ali nas ligações de hidrogênio hidrogênio ligado ao fom flúor, oxigênio e nitrogênio aí entra a questão aminoácidos carboidratos, lipídios pra gente mexer como um todo aí nessas estruturas tanto polares quanto apolares e se liga aí, tá? a manutenção da estrutura da dupla hélice de DNA é feita exatamente por essas forças de ligações de hidrogênio que mantém a estrutura das duas hélices alinhadas garantindo a conformação espacial dessa molécula fica aí a dica valeu Robinho super dica química, biologia show de bola e aí e aí Obrigado.